Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu sei te cantar, eu sei te cansar Eu sei te cansar, eu sei te cansar Eu sei te cansar, eu sei te cansar Nossa credência Seus olhos meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus olhos me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Eu sei te cansar, eu sei te cansar Eu sei te cansar Olha os gringos Que lindo Que lindo